Chega mais nesse vídeo da nossa nova série, uma receita, cinco variedades e infinitas possibilidades. Se você não viu o vídeo onde a gente ensina como a gente fez a massa, a gente vai deixar aqui em cima no card pra você e aqui na descrição do vídeo também. Esse é o vídeo onde a gente vai ensinar uma das modelagens. A modelagem de hoje é pão básico e a gente vai fazer duas variações. Essa é a massa que eu acabei de tirar da geladeira e do jeito que eu tirei da geladeira ela já está pronta pra usar. Pro pão básico a gente vai tirar uma medida de mais ou menos 500 gramas. Sempre que eu for pegar nessa massa eu vou trabalhar ela com muito cuidado. Porque a massa já está aerada e essa aeração da massa ela vai ajudar na estruturação do meu pão. Eu não quero perder parte dessa aeração. Lembra, essa é uma massa diferente. É só uma massa pra poder facilitar o seu dia a dia e tudo mais. Vamos modelar esse pão. Eu vou pegar um pouco de farinha. Vou colocar na superfície. Então o que que eu faço? Eu já vou ligar a balança porque como é a primeira vez que a gente vai pesar esse pão então eu vou pesar só pra você ter uma ideia. Eu já dei uma tara na minha balança então ela está zerada. E eu já coloco a massa direto aqui na farinha pra que ela não grude. No lugar que você vai pegar pode colocar bastante farinha. E agora a gente vai fazer o seguinte. Estou lá a nossa mão de farinha. E eu vou pegar uma mão grande da massa e vou picar com a tesoura e vou cortar. Eu gosto de fazer isso com a tesoura porque eu acho mais fácil, tá? Eu vou ter muito cuidado e eu sempre vou trabalhar com essa massa com muita delicadeza. Eu vou colocar aqui pra poder apoiar. Eu tenho 325 gramas apenas. Pra fazer esse pão eu vou fazer ele com 450, 500 gramas. 480 pra mim. Tá ótimo. Quando você começa a tirar a massa, você vai meio que entendendo o que é o tamanho da massa e como é. Você tem que manipulá-la rápido, tá? Vamos tirar a massa. Sempre com muito cuidado. Eu vou tirar já o excesso de farinha aqui em cima da mesa. Porque essa mesma farinha aqui eu também já vou usar. A gente vai fazer duas modelagens. Essa é a modelagem mais básica que tem. Então eu vou simplesmente puxar tudo pro meio. 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 E aqui eu vou virando. Porque aqui eu vou colocando pra baixo. Tudo que eu tenho. Eu não trabalho ela por muito tempo. Eu coloco ela aqui em cima da mesa. E aí eu dou só uma puxada. O processo que eu faço é. Puxo ela pra mim. Pegando na parte de baixo dessa bola. Então eu vou puxar essa bola. Pra que ela dê uma tensionada. Pronto. E isso daqui é o máximo que eu vou trabalhar. Essa massa. Pra esse tipo de formato. Essa massa é uma massa única. E ela tem uma diversidade grande de formatos. Então cada formato ele vai ter uma especialidade. Como eu acabei de manipular essa massa. Eu já vou deixar descansando. No local onde eu vou usar como apoio. Pra poder levar pro forno. E esse local. Pra essa modelagem. Aqui a gente vai trabalhar com o papel manteiga. Eu já fiz um quadrado do papel manteiga. E eu vou colocar essa massa no centro desse quadrado. Eu sempre gosto. Mesmo que seja papel manteiga. De colocar um pouquinho de farinha na base. E aqui eu vou colocar a minha massa. Esse pão ele vai ser assado de duas formas diferentes. Um deles a gente vai assar na panela de ferro. Ou panela de barro. Ou quem tiver. Então esse daqui a gente vai assar na panela de ferro. E o outro a gente vai assar na chapa de ferro. Se você não tem a chapa. Você pode fazer com qualquer forma de alumínio. De ferro. Que você tiver em casa. Você vai usar ela como base. E deixar no forno. Como você vai deixar a chapa. Falando em forno. O forno da gente ele já tá pré-aquecendo. Porque eu quero que esse forno ele chegue a 250 graus. Não sabe qual temperatura. Não tem termômetro pro seu forno. Essa receita é pra simplificar a sua vida. Coloca no máximo que o seu forno der. Você vai colocar no máximo. E deixar lá no mínimo 30 minutos. Se você for fazer na panela de barro. Você vai colocar na panela de barro direto. A gente vai colocar aqui. E eu vou te mostrar como é que você faz. Se você for fazer no fundo de uma forma. No fundo de uma assadeira. Ou numa chapa de ferro. Você vai precisar colocar. Uma forma embaixo. Com água. E essa água. Você vai colocar no momento que você vai colocar o pão. Pra esse pão. Que ele tem um volume de massa maior. A gente vai deixar ele descansando. Entre uma hora e uma hora e meia. Então enquanto ele descansa. Eu já vou partir também pra outras modelagens. Como você já aprendeu. A gente vai colocar um pouco de farinha. Lambuzar bastante a mão de farinha. Pegar nossa tesoura. E aqui a gente vai pesar. Porque nessa outra proposta. A gente vai fazer esse mesmo pão. Só que eu vou te ensinar. Como é que você vai rechear esse pão. A possibilidade que você tem de rechear. Ok. Essa é a versão do nosso pão recheado. Nesse momento. Eu já posso colocar a carga do pão. A carga é o recheio que a gente vai fazer. Hoje a gente vai fazer esse pão. Usando peito de peru. Você pode colocar qualquer coisa. Você pode colocar queijo. Você pode colocar ervas. Que você quiser. Quando você usa uma carga que ela é. Tem sabor. E ela tem peso. Por exemplo. Queijo. Peito de peru. Calabresa. Você vai usar uma média de 20% do peso do pão que você tirou. Então aqui eu estou usando 100 gramas. Por exemplo. De peito de peru. Para 500 gramas. Que é o peso da massa. Eu vou colocar bastante farinha na minha mesa. Eu vou virar a minha massa. E vou abri-la. Isso aqui é muito delicado. Tá. Eu não pressiono o dedo. Para poder atravessar. Eu só pressiono a minha massa. Porque eu quero incorporar agora o recheio. Então eu venho com uma parte dele. Coloco aqui. Dou uma leve pressionada. Coloco mais recheio. E aqui o recheio que falta. E aqui o recheio que falta. eu fecho. E aqui eu fecho. E aqui eu fecho. Aqui eu só vou dar uma puxada. Para a gente dar um pouco mais de fechada. Só que essa versão recheada. Ela demanda que a gente faça alguns movimentos. Para que esse recheio ele agregue um pouco mais. Então eu vou colocar um pouco de farinha. E vou dar uma apertada no pão. Não se preocupe se ele começar a rasgar. E o recheio ele começar a aparecer. E mesmo eu falando em apertar o pão. Eu não estou pressionando na mesa arrastando. Eu só viro e faço alguns movimentos. Para que esse movimento. Ele já ajude na mescla dos ingredientes dentro do pão. Então aqui para mim já é suficiente. Ops. Como eu falei para você. Ele rasga. Não tem problema. E aí você pode dar uma puxada. Esse daqui. Mais um pedaço de papel manteiga. E aqui eu vou deixar descansar. Uma hora. Uma hora e meia. Provavelmente essa daqui ela vai levar uma hora. E provavelmente essa daqui vai levar uma hora e meia. Essa daqui você lembra que ela foi mais trabalhada. Que a gente teve que apertar um pouco. A gente colocou carga. Então essa daqui ela precisa de um pouco mais de estrutura. A gente volta para poder conversar sobre essas massas. Agora a gente vai assar o nosso primeiro pão redondo. Base clássico. Agora é o momento que a gente vai fazer o corte do pão. Aqui eu já estou com a panela. E ela está super quente. Porque eu deixei ela pré-aquecendo junto com o forno. Esse pão básico a gente vai assar na panela de ferro. Eu não posso demorar nesse processo. Porque o tempo que a panela está do lado de fora. Ela está esfriando. Então aqui eu vou passar um pouco de farinha. E sempre quando for tocar no pão. Toque com muito cuidado. E cuidado para não encostar na panela. Você pode fazer com uma faca. Que seja uma faca de serra. Eu gosto de usar muito essa faca de serra grande. Acho que ela me ajuda muito. E na hora que você fizer o movimento. É um movimento rápido e direto. Então um, dois, três e... Cortou. Já estou com o meu pão cortado. A panela a gente aquece ela com tampa. Tudo junto, tá? A tampa eu deixei lá em cima do forno. Trouxe só a panela. Porque aqui eu vou usar o próprio papel manteiga. Como auxiliar para poder colocar esse pão aqui dentro. E ele está pronto para ir para o forno. Eu vou colocar a tampa. Colocar no forno. E entre 20 e 25 minutos. Eu já vou abrir para poder checar como é que está esse pão. Em 20 minutos eu acho que já dá um tempo de dar uma olhada. Vou correr para o forno. Senão eu perco a temperatura da panela. Até daqui a pouco. Uma hora e meia depois. E o nosso pão recheado já está prontinho para ir ao forno. Aqui eu vou usar uma pá para pizza. Que também serve para pão. Para poder me auxiliar. Porque esse pão ele vai ser assado na chapa de ferro. Então eu preciso colocar esse pão em cima da chapa. De uma maneira segura. Que é o que vai me dar essa segurança. É justamente essa pá. Para o uso da pá. A gente vai usar ou farinha de arroz. Ou fubá. Tanto faz. Eu vou colocar um pouco de fubá aqui nela. E vou fazer assim. Isso vai facilitar que o papel ele deslize. Na hora que eu for colocar esse pão direto no forno. Então vem com muito cuidado. E coloco. Quando eu faço esse movimento. Eu percebo que o papel ele está solto. O fubá. Ele evita que o papel e a massa. Ela fique pregada na pá. Então com isso eu consigo colocar direto na chapa. Eu vou levar ele no forno. Forno. 250 graus. Pré aquecido. 30 minutos. Com a chapa dentro. E vou colocar a água na assadeira. Que também já está no forno aquecendo. Para a gente fazer um vapor. E deixar a casquinha desse pão. A coisa mais gostosa. Vamos fazer uns cortes nesse pão também. Vamos aproveitar e fazer uns cortes diferentes. Então aqui a gente vai cortar. Aqui no meio. E eu vou fazer dois cortes aqui na lateral. E vamos ver o que vai sair. Já já trago esse pão para você ver. Gente dá uma olhada. Nesse pão. Como ficou a coisa mais linda. Assado nessa panela de ferro. E aqui eu já estou trazendo para você. Essa é a tampa. Da mesma panela. O pão ele tem que ser assado. Numa panela com tampa. E ele tem que ser fechado. Então é o que aconteceu com ele. Muito cuidado. A panela está muito quente. Eu estou pegando aqui. Porque eu já tenho uma certa habilidade. Mas se você não tiver. Você pode vir com um pano. E pegar só o próprio pão. Tá? Eu consigo tirar o pão. Da panela. Gente, olha que coisa mais linda. Esse pão. Ponto número um. Esse pão a gente vai esperar no mínimo. 45 minutos. Uma hora e meia. Para esfriar. Para que ele termine o seu processo de cozimento. Se a gente parte esse pão agora. Como ele está aqui. Vai ter aquele gosto. Ou aquela textura de pão embatumado. Um pão um pouco mais maçudo. Então esse pão. Ele precisa descansar um pouquinho. Gente. Tá a coisa mais linda. Olha a casca. Se eu aperto aqui. A casca toda está lando. O meu pão. Ele assou em 25 minutos. Eu deixei ele 20 minutos. Com a tampa fechada. E a panela toda fechada. Quando deu os 20 minutos. Eu tirei a tampa. E deixei mais 5 minutos. Para ele pegar um pouco da cor. Se você quiser mais cor. É só deixar um pouco mais de tempo. Aquele jeito que até uns 30 minutos é possível. 35 se você gosta daquele pão. Que ele tem uma casca bem dura. Vamos deixar ele descansar. Depois eu volto para a gente provar. Dá uma olhada. No nosso pão recheado. Como ele ficou lindo. O papel ele não fica tão quente. Então fica tranquilo em relação a isso. O pão. Ele ainda está quente. A gente acabou de tirar do forno. Com uma casquinha. Ops. E esse pão. Ele vai ficar maravilhoso. Daqui a 45 minutos. Volto já. E esses pães. Que estão com essas cascas maravilhosas. Com essas colorações lindas. Um. Obviamente eu deixei um pouco mais no forno. Do que o outro. Vamos cortar esse daqui. Para a gente ver como está. Lá no meio. É casquinha crocante que você quer? Oh. Que lindo. E aqui o peito de peru. Para tudo quanto é lugar. Olha para isso gente. Vou comer esse pedaço que está com. Hum. Gente. É aquele pão do jeito que a gente gosta. A casquinha fininha. Crocante. Marcante. O pão super saboroso. Macio. Úmido. Na medida certa. Espero que você tenha gostado desse pão. Espero que você já tenha curtido inclusive esse vídeo. Porque eu sei que você já deve ter amado esse processo. Se você ainda não é inscrito no canal. Quero te convidar para se inscrever nesse canal. E a gente vai postar não só na descrição do vídeo. Mas também esse vídeo que vai aparecer aqui do lado agora. Ai. Uma referência. Uma continuidade. A nossa série maravilhosa de pães. Espero que você tenha gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.